Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Finalmente chegamos no Brasil depois de 10 anos e hoje eu já vou começar mostrando minhas primeiras impressões do Brasil. Cheguei nesta noite, já tive meu primeiro soninho e quero sair na rua e mostrar pra vocês minha primeira impressão depois de tanto tempo junto com uma produção que nem conhece São Paulo, mano. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Agora se você esqueceu do like, só peço que você deixe o like porque vamos numa aventura aventuresca pra tentar entender o que é o Brasil. Será que o Brasil tá caótico como vocês dizem ou será que tá normal? Eu tô ansioso pra dar uma volta aqui. E se você estiver curioso pra saber aonde que a gente tá ficando e como que a gente tá ficando não se preocupe que a gente vai fazer um vídeo específico pra isso. Mas chegamos aqui, ó, está as nossas malas e eu quero te mostrar a vista do lugar que a gente tá. E eu peguei um lugar mais legalzinho porque a produção tem que conhecer São Paulo de uma perspectiva diferente de onde eu nasci. E a nossa primeira impressão começou aqui da nossa sacadinha. É um estúdio bem pequenininho, se vocês quiserem eu vou fazer um tour depois. Mas a sacadinha é maravilhosa. Eu arrisco a dizer que a sacada é maior do que aonde eu tô dormindo, né? O quarto que a gente tá. E olha só a vista de São Paulo, gente. Fazia muito tempo que eu não via... Essa vista, na verdade, eu nunca via aqui em São Paulo, pra ser muito sincero, tá? Porque onde eu nasci a vista era muito mais feia. Mas eu tô surpreso. Se eu tivesse acordado aqui e não soubesse aonde é, vendo essa vista principal, eu falaria que era Nova York. É muito parecido com Nova York. Eu só não falaria que é Nova York quando eu olho os carros ali embaixo. Tá bem diferente. E as construções, gente. Quanto tempo que eu não via telhinhas assim nas casas, mano. Muito diferente. Bom, mas pra ser o Primeiras Impressões bem completo, eu vou sair na rua. Vou ver como tá a rua depois de tanto tempo. E lembrando, tá? Eu não nasci nessa área. Eu tô na região de Pinheiros. Mas eu nasci na região do Capão Redondo. Então aqui, minhas primeiras impressões, eu acredito que vai ser muito melhor do que voltando na quebrada onde eu nasci. Mas eu quero voltar lá e fazer um vídeo também, se vocês quiserem mostrar um pouco da minha história. Como que foi minha trajetória até chegar aos Estados Unidos. Dez anos lá. O que que eu fiz. Da onde eu vim. Eu quero mostrar tudo pra vocês, se vocês quiserem ver, mano. Mas agora, eu vou na rua em direção ao que? É um supermercado, obviamente. Porque chegando no supermercado, eu também quero dar as minhas impressões no supermercado. Os preços. Eu quero ver qual que é a diferença, os produtos. E mostrar tudo pra vocês, mano. Saí do prédio e a primeira impressão que eu tenho é a infraestrutura. O que que aconteceu aqui, pelo amor de Deus? E que tamanho de calçada é esse? Olha o tamanzinho de calçada, gente. E os carros? Cara, os carros que são muito pequenos. Meu Deus do céu. Mano, é a primeira impressão que eu tenho aqui da rua. Além da poluição, é a sujeira. E uma coisa é, eu tô gravando com o celular aqui, mas eu, de fato, tô meio em choque. Eu tô aqui acompanhado aqui, o Marcinho tá comigo, a produção tá comigo. Eles tão sendo segurança da observação. E os carros ainda tão me impressionando muito. Os carros são muito pequenos. Tô de olho dos dois caras numa moto. Dois caras, esperando dois caras numa moto, tá foda. Cara, essa é uma sensação ruim. A primeira impressão é uma sensação meio ruinzinha, sabe? De você tá andando na rua e ter essa, pelo menos, essa mentalidade de que aqui as coisas não são tão seguras como era lá, sabe? Então, você já fica... É, você fica meio apreensivo. Enquanto lá eu nunca... Em dez anos, eu acho que eu nunca tive a sensação que eu tô tendo nesse momento. O Marcinho tá aqui, ó. A cada hora ele olha pra um lado. Olha como é que é, Marcinho? Olha pra um lado, olha pro outro. Muletinha na mão. Se alguém chegar... Cara, essa é uma primeira impressão, até negativa, pra ser sincero, né? E a sujeira também é bem negativa. Mas os carros eu tô achando, cara, pequenos, mas legaizinhos os carros. São muito compactos, né? São compactos, mas é uma paradinha legal até. Não é tão ruim, não. Não é um ponto negativo, não, isso, na verdade. Agora, uma coisa meio bizarra, velho. R$4,99, um litro. Enquanto lá o galão é dois e pouco. O galão é quase quatro litros. Etanol, R$3,99. É uma coisa que tá... Vé, isso me surpreendeu muito negativamente. Porque é um preço pra mim, pra entender como que o brasileiro, do dia a dia, que nem eu era do dia a dia dos Estados Unidos, tipo, trabalhos comuns, como que a pessoa consegue ter um carro, manter carros com custo alto e uma gasolina que, inclusive, abaixou recentemente, né? Então eu achei bem caro, na verdade. Outra coisa bizarra é que lá nem até não tem. Então sempre vai ser gasolina. Não vai ter algo, tá ligado? Então essa é outra coisa que eu tinha esquecido. Que aqui tinha etanol também. Uma outra coisa sobre São Paulo, principalmente, é a questão de ônibus. Eu vi mais ônibus nesse momento que eu tava andando do que eu vi, eu acho, nos últimos dez anos nos Estados Unidos. Sabe o que eu tenho que ver se nada? A quantidade de moto. Moto também. Não tem moto nos Estados Unidos. A moto andando assim, ó, cortando pra um lado e pro outro, você nunca vai ver. Então isso em São Paulo vai ser extremamente comum. Lá, moto é só no verão. E motos grandes pra passeio. Não é moto pra você resolver problemas, sabe? E uma coisa é... Tipo, agora é duas horas da tarde. Eu achei que teria até mais trânsito, mas... Assim, você vê que tá um pouco carregado, mas é uma coisa que tá fluindo. E a moto, ó. O cara quase bateu numa moto e tal. A quantidade de moto aqui é absurda, velho. É só moto na rua. Fazia muito tempo que eu não via tanta moto assim também. É uma coisa que você vai esquecendo com o tempo, porque não é tão habitual. E agora eu tô me sentindo de novo na minha casa, tá ligado? Voltei pra minha casa e tô, assim, me sentindo em casa de novo. Agora, isso aqui representa Brasil. Isso aqui é muito Brasil, né, cara? Extremamente Brasil brasileiro isso aqui. Outra coisa que eu já tive que fazer um corre, e eu quero até agradecer o Marcinho, é o fato que as tomadas lá, elas são daqueles pinos quadradinhos, assim, sabe? Enquanto aqui agora eram aqueles três pinos. Então, quando eu cheguei aqui, eu sequer tinha adaptador pra carregar meu celular e as paradas. E graças ao Marcinho, ele trouxe os adaptadores pra mim, porque senão eu ia ter sofrido muito com isso, cara. Eu tinha também esquecido completamente desse detalhe. Pra mim, ainda tinha os outros negocinhos. E a gente veio aqui no shopping, porque tem um mercado e eu quero ver os preços do mercado. E eu quero também falar da minha primeira impressão no shopping. Produção, olha o tamanho dessa Sephora, que é uma loja de lá. Muito gigante essa loja, né? Parece que é maior, sabe? Essa loja tá maior do que as dos shoppings comuns de lá, não tá? Tá. Nossa, ela tá muito, muito, muito grande. Cara, tem bastante gente aqui no shopping, né? Muito mais do que os shoppings de lá, né? É lotado. Nossa, é muita loucura isso. E tem umas coisas que... Ah, tem Popeyes, olha. É um cartazão do Popeyes. Aquela cor ali provavelmente é KFC. Expresso. Não, não é expresso. Eu vou te falar que não perde absolutamente nada para os shoppings americanos. Você tá achando que perde, Produção? Nem um pouco. Nem um pouco. E tem coisa aqui que não tem lá. Olha isso aqui. Tipo o standzinho da Kit Kat, olha isso aqui. Cara, olha só aqui, mano. Isso aqui não tem lá. E Kit Kat é de lá. Inclusive, quem produz a Kit Kat aqui, eu acho que é Nestlé. Enquanto lá, quem produz é a Hershey's. Então, também tem essa diferença. Provavelmente tem até de sabor a diferença, né? Produção, tá acontecendo um negócio aqui que eu tô... Eu senti lá que a gente tava em Nova York. Não, se a gente tá em Nova York, eu tenho certeza. Aí a gente vê a primeira parada é o Carlos Bake, velho. Tipo assim, eu só sei que eu não tô porque eu tô estando todo mundo falando português e agora vem um Carrefour que não existe lá, sabe? Olha, isso aqui, eu comia muito Mac aqui, mano. Isso também não tem nos Estados Unidos. Não tem. Não existe o stand só de casquinha de sorvete, sabe? Do McDonald's. E outra coisa que eu achei muito fantástica aqui, que eu sou desde o momento que a gente chegou, é a educação. Todo mundo muito educado, simpático, sorvente. Comparado com os Estados Unidos, bizarramente diferente. Porque, cara, a gente parou no pedágio. O Marcinho que me buscou no aeroporto, cara. Quando a gente passou no pedágio, a pessoa super simpática, sorrindo, eu já achei estranho. O pessoal do pedágio lá, mano, é uma ignorância, velho. Aí a gente parou no Mac pra comer rapidão. Mano, simpatia. O McDonald's lá é, tipo, trash. Aí o pessoal vai te atender, te atende pessimamente. O Marcinho já comeu lá. Fala aí, Marcinho. Nossa, pelo amor de Deus. Como que foi a última vez que a gente foi? O Marcinho, que não tava entendendo inglês direito, sabia que a pessoa era mal educada. Só pela expressão, mano. E isso é uma coisa completamente diferente. Isso, eu tiro o chapéu, mano. E eu confesso pra vocês, tá difícil realizar que eu tô no Brasil. Eu chego, Applebee's é a coisa mais famosa de lá. Do outro lado, um Starbucks. Cara, não parece que eu cheguei no Brasil. Parece que eu ainda tô nos Estados Unidos, principalmente na Flórida. Tem muita gente falando português, parece que eu cheguei na Flórida aqui. Não, realmente, eu tô no Brasil. Nunca que um Starbucks vai ter pão de queijo, coxinha. Isso aqui, latte de brigadeiro e doce de leite. Isso é Brasil. O Brasil pega o que é gringo e melhora e fica muito melhor. Cara, coxinha no Starbucks é maravilhoso. E aí, produção, o que você tá achando? Eu já tô apaixonada por São Paulo. Eu quero ver quando você for lá no interior. Ah, e no interior de Goiás vai ser top. Vai ter o... Horsey Pop. Vai ter a roxona. Vai ter a roxona, que é a vacuinha. Que correu atrás de mim. O café vai ser top, o leite do leiteiro direto. A comida vai ser boa. Eu tô, de verdade, eu tô mais ansioso do que pra cá, porque aqui eu já conheço. Você vai comer o piqui de verdade. Hum, piqui do Goiás. Mano, aí tem uma loja da Lindy de aqui, eu tô ansioso. Ah, não tô mais ansioso, não. Eu já ia falar, tô ansioso pra ver o preço. Gente, 10 reais. Jesus, misericórdia. 10, é isso? Não, 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 pera. Produção, você quer do Dollar Tree? Paga um dólar. Um dólar. 1,25 agora que sofreu um aumento. É literalmente do Dollar Tree isso aqui, gente. Mano, 100 gramas, 27 contos. Lá é 3 contos. Produção, essas lojas eu vou passar longe. Aqui nós vai comer caixinha de bombom garoto. Topical. Topical. O nescauzinho vai ser nescau, vai ser da barra. Chinelo vai ser do pé. Oi, Ipanema. Por quê? Meu Deus, não vai dar não, filho. E agora eu consigo entender vocês falando que o Outback aqui é bom, porque tem fila, deve ser bom mesmo. Você nunca vai no Outback dos Estados Unidos e vai tomar fila pra entrar, mano. Sempre vai tá vazio, porque o Outback lá não é lá essas coisas, mas eu tô afim de experimentar aqui pra ver se é bom também, mano. E uma das coisas que eu não gravei, mas que eu achei bem impressionante, foi que eu desci em Campinas e tava vindo pra São Paulo e as estradas estavam maravilhosas. Eu não sei como é que tá aqui dentro de São Paulo, literalmente, principalmente no bairro onde eu cresci, velho, deve tá, não deve tá lá essas coisas, mas de Campinas pra cá, a estrada foi tranquilassa, né, produção? Foi muito bom. Eu achei, eu só fiquei surpreso mesmo com o preço da gasolina, que ainda tá me impressionando e com o tamanho dos carros. Cara, os tamanhos dos carros aqui é pra mim muito bizarro, velho. Parece que eu não vou entrar. Todos os carros aqui parecem aquele Mini Cooper, tá, velho? Tipo, o Uno é menor que o Mini Cooper, produção. E o Mini Cooper lá é um bagulho bizarramente pequeno, sabe? E você é grandão, né? É, eu tenho 1,37m. Eu entro no carro aqui, meu Deus do céu, cara. Parece que eu sou eu. O carro é meu, sabe? Parece ser um carro de um lugar só. Isso eu achei bem diferentão, mano. Agora chegou o momento da verdade, mano. Eu tô entrando no Carrefour e quero ver os preços. E a primeira coisa que eu tô vendo é as ofertas de celular. E eu tô louco pra ver esses preços, mano. Eu sabia que eu não ia ter ido no Carrefour na minha vida? Nunca? Nunca. Você vai querer nunca ter entrado na sua vida, eu acho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que eu não vi nunca na minha vida dos Estados Unidos tanto número para um iPhone 12, produção. 5.499 um iPhone 12. O 13 normal, 5 mil. Oh, mesmo preço? Qual que é a diferença? Por que você vai pegar o 12 se você pode pegar o 13? Qual que é a lógica? Marcinho, qual que me explica a lógica aqui, brasileira? iPhone 12, 128. Certo. iPhone 13, 128. Ok. Mesmo preço? Por que eu vou pegar o 12 se eu posso pegar o 13 pelo mesmo preço? Eu já me burro aqui. E o 11? O 11 quase o preço do 13, velho. Qual que é a lógica, mano? 4 mil reais. Esse valor aqui, ó, do 13, você compra o 14 Pro Max lá, mano. Que que é isso? Mano, que loucura. Isso aqui é uma primeira impressão bizarra, produção. São 20 vezes no celular. 20 vezes. Olha os celulares. G60, gente. G52. 1.599. Se você colocar num puro, um fica ridículo. Mano, esse telefone lá deve custar 150 conto. 200 conto. Moto G, produção. Moto G lá é um celular que, mano, você dá pra criança quebrar, velho. Tá louco? Tem criança que tem Moto G lá. Não, é verdade. Por incrível que pareça, muita criança tem iPhone lá, mano. Não, não é muita. Acho que todas as crianças tem iPhone, mano. Pra criança quebrar, eu sei já. Mano. Mano, olha que loucura. As frutas aqui estão muito mais bonitas do que as frutas de lá. Pelos preços, mesmo num por um, aqui não tá saindo mais caro que lá não, produção. Num por um. Agora, se for em dólar, aqui com certeza é mais barato. Tá muito mais bonito. E muito mais bonito. Isso com certeza absoluta. Mas agora a gente vai fazer um vídeo completo dentro desse mercado, são todos os preços, as nossas reações e as minhas expectativas para os preços daqui, mano. Eu vou tentar adivinhar os preços, que eu tenho certeza que eu vou errar todos. Porque eu já rei todos. Até o que eu vi, até o presente momento, eu rei todos. Mas eu quero te dar uma dica antes de mais nada. Cara, pelos preços que estão aqui de fruta, 20 dólares, já dá pra fazer uma feirinha, meu filho. 20 dólares é mais de 100 reais. Então, se você quiser ganhar mais de 100 reais, abre sua conta nômade, conta americana. Abre com os seus documentos no Brasil, sem nenhuma taxa de unidade. Ou seja, você não tem nada a perder. E consegue ganhar até 20 dólares de cashback usando o porto, ele é ouvinte, mano. Então, abra sua conta, porque assim, você me ajuda com o meu patrocinador. Você se ajuda, porque é uma conta muito boa. Essa conta é aceita aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Você consegue fazer um investimento em dólar. Então, é só benefício. Você sabe, mano, como eu já falei pra vocês, eu não trago nada ruim pra vocês, mano. Então, abre lá sua conta, o link vai estar nos comentários. Muito obrigado. Olha só. Tem coco. Isso aqui a gente não acha mais. Muito obrigado. Volta amanhã, viu? Amanhã já tem mais, tá? Você piscou, eu já mostrei tudo.